Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Simpatias e Feitiços, hoje com um ritual pra trazer o seu amor aí ou pra deixar ele mais apaixonado por você, tendo olhos só por você ficando com você. Antes de começar, vou pedir pra você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e nenhuma das nossas lives. Nós fazemos rituais aqui constantemente, tá? Rituais do amor e rituais pra prosperidade. Então, se você quiser participar, você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, tá sempre na descrição do vídeo, tá bom? Aproveita, deixa o teu like, porque o teu like é mágico e também deixa aí nos comentários, já deu certo, pra fortalecer essa nossa corrente aqui do canal, tá bom? Vamos lá pra nossa simpatia, então? Vocês vão precisar de um copinho, tá? Tem que ser um copinho de vidro, qualquer copinho que tenha aí na casa de vocês. E pra começar aqui, ó, três dentes de alho, tá? Três dentes de alho aí bem bonitos que vocês têm. O que vocês vão fazer? Vão escrever o primeiro nome do ser amado de vocês. Então, escrevam aqui o primeiro nome nos três dentinhos, tá? O ideal é que vocês escrevam aqui, ó, da base do alho, tá? Onde ela fica grudada aqui na cabeça pra pontinha, tá? Ó, aqui onde fica, né? É, junto da raiz do alho pra pontinha. Escrevam nos três, tá? Só uma vez, não precisa escrever mais. Escreve, claro, né? Faz um lugar tranquilo, numa hora tranquila pra você. Escreve os três, vocês vão segurar o dente de alho, ou com uma mão, ou com as duas mãos. E vocês vão mentalizar toda a negatividade que atrapalha o relacionamento de vocês saindo. Então, pelo poder aqui, né, que o alho tem de limpeza, eu decreto toda a negatividade saindo, os bloqueios, a inveja, as rivalidades, as interferências externas, interferências negativas sendo removidas e bloqueadas nesse momento. Coloca no copinho, tá? Vocês vão precisar também de um papelzinho. Gente, caneta vermelha, tá? Sempre caneta vermelha nessa simpatia. Daí, vocês vão precisar de um papelzinho. Vão escrever o nome do amor de vocês aqui. E, claro, se é uma pessoa que vocês querem que fique na vida de vocês por muito tempo, a gente tem que, pelo menos, saber o sobrenome. Então, nome completo, tá? Coloquei aqui o nome do João. João Silva, vou escrever, né, o nome fictício. Vou escrever o meu por cima. Então, eu sou a Florinda Santos, tá? Escrevi aqui. Vou pegar e vou colocar dentro do copo, tá? Dobra três vezes. E coloca dentro do copo também. Tá? Mentalizando aí o teu amor. Pode ser feito de homem pra homem, mulher pra mulher, homem pra mulher, mulher pra homem. Não tem problema. Então, tá aqui. Coloquei aqui. E daí, nós vamos pegar café. Tá? Café em pó. Não pode ser café solúvel. Café, tá? Vamos colocar aqui. Até cobrir, mais ou menos, tá? Vou colocar aqui. Tô colocando três colheres. Coloca em uma quantidade generosa. Tá? Coloquei, ó. O alho tá aqui. E nós vamos colocar água. Não precisa ser muita água também. Vocês vão ver aqui, tá? Vou colocar água. Tá? Ó. Um dedinho de água aí, acima do nosso pó de café. Vocês vão segurar esse copo e vão rezar, vão orar, vão pedir pra que qualquer, reforcem a ideia do negativo saindo e vocês vão decretar que essa pessoa só vai ter olhos, sentimentos, ações, boas intenções, muito carinho, muita atenção só pra vocês, tá? Invistam alguns minutos mentalizando toda essa energia positiva e fazendo os pensamentos, né? Fazendo os pedidos sempre no positivo. Segura e vai mentalizando. Fala o nome do teu ser amado aí. Que ele só tenha olhos, que ele te ame, que ele fique com você, que ele seja carinhoso, que ele seja respeitoso. Vá fazendo os teus pedidos. Acabou de fazer, vocês vão colocar esse copo. Se vocês conseguirem colocar próximo à cama de vocês, melhor, tá? É uma simpatia de amor, eu não recomendo colocar no chão. Então, se você tiver uma mesinha de cabeceira, puder colocar ali, coloca. Podem colocar um guardanapinho, né? Pra cobrir. Se não der, né? Aí moro com mais pessoas, a pessoa vai ver. Coloca isso aqui, coloca, né? Tampa, vocês vão ter que tampar. Coloca isso aqui, tampa. E num lugarzinho escondido, onde ninguém mexa. Vai ficar lá por três noites. Passou as três noites, vocês vão simplesmente esvaziar o conteúdo do copo na terra. Lembrando, lugar bonito, né? Um lugar limpo. Sem espinhos. Sem plantas com pontas, tá? Entreguem lá. Agradeçam a energia. E é só ter fé e esperar que o resultado venha. O ser amado doce aí com vocês. Fofinho. Apaixonado. Respeitoso. Tendo olhos só pra vocês. Tá certo? Não tem dia, não tem lua, não tem hora. E pode ser feito de qualquer pessoa pra qualquer pessoa. Tá bom? Eu espero aí que vocês tenham gostado. Que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Não esquece de deixar o teu comentário. Gratidão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.